A importância da rede social na nossa vida. Muita gente está com preconceito. E por quê? Porque, afinal de contas, o Estude Turo é tudo brabo, tudo valente. E rede social é coisa de menino, é coisa disso, é coisa daquilo. Na realidade, rede social hoje é parte da nossa vida. Você não tem que correr da rede social. Tem que se adaptar. Porque se você ficar fora da rede social, é como um tempo atrás, as pessoas não queriam ter celular. Eu fui o que resisti ao celular. Se eu não tivesse adquirido o celular, eu não estaria aqui hoje. Hoje o celular faz parte do nosso corpo. A gente não anda mais sem ele, não se comunica mais sem ele. E, consequentemente, a rede social. A rede social é parte da vida e do comportamento humano. Explica aí um pouco para a gente. Exatamente. Hoje as redes sociais fazem parte totalmente da nossa vida. As pessoas migraram muito das redes de televisão, rádio, etc. Para a rede que é mais... Ela é mais... Como que eu posso falar? Mais rápida, né? A gente consegue ver tudo na hora. A gente consegue fazer tudo na hora. Personalizada? Isso. É totalmente personalizada. Cada Instagram... É um Instagram. Cada Instagram... É TikTok. Afins, né? Todas as redes aí que trabalham com o algoritmo, eles estão todos personalizados. Você pode abrir 10. mil, nenhum vai ser igual ao outro. Porque o algoritmo, ele se adapta totalmente ao que você gosta de assistir e gosta de fazer, né? E por que é importante estar dentro dessas redes? Hoje as pessoas, elas estão nas redes sociais. É o que elas mais gastam de tempo, é nas redes sociais. Porque ali virou canal informativo, canal de entretenimento. principalmente hoje com o TikTok, que gira muito vídeo, né? Tudo muito rápido. O que é melhor de estar presente na vida das pessoas ali na rede social? Investir o seu tempo e o seu dinheiro, obviamente, mostrando o seu serviço nas redes sociais de uma forma totalmente adaptada, né? Para aparecer para essas pessoas. Exatamente. Por exemplo, na hora de gravar um vídeo, a gente tem que olhar para a tela. Porque se olhar para... Ou melhor, olhar para a câmera. Porque se olhar para a tela, dá a impressão que você está olhando de lado. São detalhes interessantes que a gente vai aprendendo. Tem que se posicionar aqui bem, né? Isso são várias dicas que a própria Juliana deu para mim, tá? Então, muito interessante a você entender que, primeiro ponto, rede social é parte da vida das pessoas. As pessoas agora estão utilizando um outro espaço para interagir. A gente sempre vê aquelas postagens, né? de antigamente. Ah, eu na rua jogando bola. E aí eu estava... Fui fazer um curso de inteligência emocional que o cara disse, cara, seu filho está se relacionando do mesmo jeito, só que ele escolheu um outro espaço. Então, será que estar na rua era tão saudável assim? Claro que tudo tem ponto positivo e tudo tem ponto negativo. Então, vivemos outro momento. Você tem que simplesmente se adaptar. E aí você utilizar essa ferramenta nova e se posicionar. A gente vai falar de posicionamento daqui a pouco, tá? Então, o que o instrutor de tiro tem que entender? Aquele que quer desenvolver uma atividade como instrutor de tiro, que quer ganhar, porque é natural, tá? Tchau, 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 tchau.